O segredo para você nivelar peças em alto relevo, sem ela ficar desnivelada, é capricho. Você tem que ter muito cuidado no tato, para que com a punta dos seus dedos você consiga deixar igual e não nem saltar. Pode usar nivelador? Em peças de alto relevo é meio complicado usar nivelador. O nivelador, pessoal, ele é muito bom em peças líceas, mas em peças de alto relevo, dependendo de se o relevo ficou muito acentuado, é mais difícil você tentar ajustar com o nivelador do que com a peça, do que na técnica mesmo do tato. Então, a gente está ensinando a vocês a fazer o assentamento com a técnica, para que depois vocês possam, se vocês quiserem, adquirir o nivelador. O nivelador que a gente usa, a gente vai fazer um vídeo especial de como usar nivelador de piso em parede e chão, a gente vai ter uma aula de aula só ensinando os truquezinhos para você usar o nivelador. O pessoal acha que é só comprar o nivelador e sair assentando o piso. Pessoal, isso é a maior enganação do mundo, sabe por quê? O nivelador de piso é uma ferramenta, ele não é uma técnica. O que acontece? Para você sentar o piso, você tem que saber a técnica de nivelamento, de promagem, de alinhamento. Isso aí, a ferramenta não te dá, a ferramenta te dá só o nivelamento. Ela é muito boa para nivelar. Só que você precisa saber fazer o resto, né? Então o pessoal fala assim, ah, vou comprar um nivelador de piso, um kit, e sair pegando serviço. Rapaz, tenha em mente que o nivelador de piso é uma ferramenta, pessoal. O que eu estou ensinando para vocês aqui são técnicas. Técnicas demanda tempo, esforço e atenção, tá ok? A técnica de assentamento demanda atenção. Que é isso aqui, a técnica do tato. Você alinhou aqui as quatro peças, tá? Esses quatro cantos, pessoal, tem que ficar niveladíssimo. Não pode ter nenhuma diferença. Eu vou tentar aproximar aqui primeiro para vocês verem. Vou tentar abaixar um pouquinho. Esse aqui é o encontro das quatro peças, tá vendo? Aqui em cima. Está completamente nivelado, ok? Completamente nivelado. Como que eu faço isso? Como que você pode fazer isso? Atenção, só isso. Você usando a técnica da argamassa, o que eu ensinei para vocês aqui. Aplica na peça, sempre com a mesma espessura do dente. Colocou na peça, apalpou com a mão primeiro. Com a própria mão, a primeira apalpada que você dá com a mão, você já vai perceber onde ele está mais alto, onde ele está mais baixo. E aí depois com o martelo, você só acaba de chegar, pessoal. Se precisar dar um pouquinho, aqui você dá um pouquinho aqui, você dá um pouquinho aqui. Chegou, passou a mão dos quatro cantos aqui, ó. Está nivelado, o meio está nivelado, o canto está nivelado, o aqui está nivelado, o aqui está nivelado. Está bom o problema. Não precisa ter medo de fazer isso. Isso aqui é prática. Você, na sua casa, estiver fazendo a sua própria obra. Se você estiver trabalhando, por conta, também, qualquer um que está fazendo esse curso aqui, quer seja para fazer a sua própria obra na sua casa, ou para adquirir experiência para pegar serviços com a sua própria, isso aqui, pessoal, o trabalho de acabamento de alto padrão, como eu estou fazendo aqui, junta retificada, junta de dois, junta de um e meio, junta de um até, é atenção. Tato e atenção, ok? Tato e atenção, ok? Obrigado.